Hello, teacher! How are you? Tudo bem com você? Então tá bom. Você veio aqui porque você decidiu não falar sobre a Páscoa esse ano. É isso? Não faça isso. Não! Socorro! Páscoa, Páscoa tem que, tem que, tem que, tem que falar. Mesmo que a gente recomece as nossas aulas na segunda-feira, pós-Páscoa, é sempre bom pelo menos tirar um dia pra gente conversar sobre a Páscoa. Bom, talvez você aí esteja pensando, né, que a teacher Fê vai dar uma dica sobre como fazer uma orelhinha, como desenhar um coelhinho. Não, 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 não. Eu vou dar outra dica, tá bom? Tá afim de saber? Então faz o seguinte, dá um check aqui embaixo no like, pra eu saber que você esteve aqui comigo e bora lá! Hello everybody! Ok, então a teacher Fê está aqui para dar uma dica do que a gente pode fazer na Páscoa e que não vai atrapalhar a sua aula. Isso eu prometo. Então você já fez o seu planejamento e já tá tudo em ordem, mas é sempre bom falar sobre Páscoa. E aí como é que você vai colocar isso no seu programa? Bom, eu já sei. Sabe, a gente tem sempre aquele intervalinho entre um momento de aula e outro, então você dá uma horinha de aula e faz meia horinha de intervalo e volta pra mais uma horinha de aula. Normalmente é assim, não é? É assim com você? Se é assim com você, ó, show de bola que você vai gostar da minha ideia. Que tal, logo que começar a aula, você pede pros seus alunos, pra mamãe, né, dos seus alunos, pra fazer uma pipoca na hora do intervalo porque você tem uma surpresa. Daí, na hora que chegar o intervalo, você fala pra eles assim, ó, eu vou dar cinco minutos pra todo mundo ir correndo, fazer xixi, tomar água, pegar a pipoca e senta aqui que no nosso intervalo a gente vai ter uma super surpresa. Que tal? Daí, olha só o que eu separei aqui pra vocês. Bom, vocês já conhecem o Maurício, né, da Maurício de Sousas e eles, da Turma da Mônica, há seis anos atrás e é, acredite, se quiser, se você ainda não assistiu, pois é, já está há seis anos aí pra todo mundo ver. Lá no canal deles do YouTube, eles têm um super vídeo legal que se chama Um Conto de Páscoa e é super legal. São 25 minutos, então dá pra ser na hora do intervalo, a criança vai comendo uma pipoquinha, tomando uma aguinha e eles vão amar de paixão. E melhor ainda, não vai atrapalhar a sua aula, porque depois, na volta, você já continua a sua aula. Não é nada de orelhinha, coelhinho, nem nada disso que todo mundo faz, mas é um conto que eles amam de paixão. Bom, se você assiste aí o canal, você já sabe que lá no meu primeiro vídeo do canal, eu contei pra vocês que a Turma da Mônica mudou totalmente o meu jeito de dar aula. Eu sou super, super apaixonada por eles, fã número um, assim, de carteirinha e tô sempre following them, né? Tô sempre seguindo eles, porque eu acho que eles têm ideias super legais. Aliás, vocês podem ver aqui que eu tenho uma coleção de gibi que eu ainda não li, todos os que eu leio eu passo para frente, mas eu sou super apaixonada. Então, eu acho que vocês vão gostar muito desse conto. As crianças vão apaixonar, elas vão querer ver de novo, de novo, de novo, vocês vão ver. Aqui em casa já viram várias vezes. Super legal, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado da dica, aproveite a sua semana e eu vejo vocês no próximo vídeo, combinado? Não esquece de dar um inscrever, é pra você saber quando vem o nosso próximo vídeo. Então, você precisa se inscrever, combinado? E se as suas amigas, colegas de trabalho, professoras, também não têm ideias, share this video, passe esse vídeo, compartilha com elas, tá bom? Então, ó, super beijo, bye-bye! Tchau, 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 tchau!